Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo do canal É um vídeo bem especial É um vídeo muito bacana mesmo Porque é uma novidade incrível aí Pra vocês, uma novidade pra minha vida É algo que mudou minha vida de um jeito Desde quando eu tive a notícia, né? Há um tempo atrás aí E hoje se concretizou, galera, isso mesmo Agora eu sou papai Respeita o papai, respeita o papai aí Respeita o papai, respeita o papai aí Se inscreve, deixa o like E acompanha esse vídeo Que é onde eu vou entrar no hospital agora Vou tentar filmar ele lá, vou mostrar O nome dele é Renan, galera Vou mostrar tudo certinho pra vocês Tô com o carro cheio de mala, cheio de mala mesmo E eu vou ali pegar agora E vou entrar no hospital, vou passar essa noite aí Junto com a minha esposa E junto com o meu filho, vai ser bem legal E espero que vocês gostem É uma novidade, assim, bem incrível, sabe? Eu me emocionei muito hoje Ao ver o rostinho dele Ao ver ele chorando, assim Nossa, foi algo, assim, inacreditável Foi algo que mudou meu pensamento Mudou meu jeito de ver as coisas, né? Então eu tô muito feliz, muito feliz mesmo Obrigado ao papai do céu Pelas bênçãos, obrigado pela saúde, né? Que veio com saúde E que tenha sempre saúde Que Deus sempre proteja esse anjinho Que é coisa mais linda Vou mostrar pra vocês Vocês vão Não vão se babar de tão lindo que é É lindo demais Ó, galera, só pra mostrar pra vocês Eu tô aqui na frente do hospital Hospital regional Daqui a pouquinho eu tô entrando ali nessa porta E eu vou lá E vamos ver Tô bem ansioso pra rever ele Foi lindo Meu Deus do céu Ver o nascimento dele e tudo Foi algo Sensacional Eu tô sem palavras Eu nem sei o que dizer Mas Tô feliz demais Vamos até Fechar esse vidro aqui Desligar a meia-chave E vamos Descer do carro aí Vamos mostrar pra vocês Eu tô com o carro cheio de mala aí, galera Então eu vou ter que Pegar Pegar as malas Tá aí, ó Tá cheio de mala Não sei se vai dar pra enxergar agora Deixa eu até Largar as coisitas aqui Olha, tem até um cachorro aí Me tentando Olha, tá cheio de mala Tem essas malas aí Tem que levar lá pra dentro Tomara que eu consiga entrar, né E aí, galera Tá muito frio aqui E após as 19 horas aí A troca de acompanhão Até no pronto-socorro Não vai ter troca, tá Porque Eu que tava com a Com a minha esposa, né Então eu vou Entrar ali E bora lá Uma noitezinha aí No hospital Mas tô feliz demais Nasceu com saúde E tá valendo Daí, ó Vamos entrar no hospital Daqui a pouquinho Aí já o pronto-socorro Bora lá Dois mil anos depois Galera, já tô um tempo aqui no hospital Eu acabei não gravando nada E agora tô com ele aqui, ó Olha só que coisinha mais linda E ele tá com solução Não sei o que fazer mais Mas enfim Tá aí, ó Coisinha mais linda Vou até deixar bem cobertinho Olha só Ele quer pegar a cama, tá Coisinha mais linda É muito linda É muito linda E eu tô muito babão Pensando no papai Babão, galera Olha só isso E dormiu Só toma leite e dorme E dorme Daqui a pouquinho Uma mãe vem E daqui a pouquinho Chega também a primeira troca De fralda na minha E o bicho vai pegar Porque não sei trocar Tem que aprender Olha só Coisa mais linda E já é meia-noite Do dia 18 de setembro E o sono não chega, galera Não tenho sono Acho que a felicidade é demais Pra ter sono É uma sensação inexplicável Acho que eu não vou dormir hoje Nem amanhã Nem depois da manhã Vou só ficar admirando Esse garoto aí Que garoto lindo Olha só isso Tô feliz demais Demais mesmo Vocês não tem noção Tô falando baixo Por causa do hospital aqui Mas olha Coisa mais linda E dorme Tá dormindo bastante Agora chegou a hora De trocar a fralda Olha que linda Coisinha mais linda Tá aqui Olha que pequeno Olha que pequeno Olha que pequeno Olha isso Coisinha mais linda É muito linda Né? É muito fofinho Depois Coisinha mais linda Já tá aí Tudo certinho E vamos lá Vamos aprender Vou ter que aprender De alguma forma Porque senão Bora lá Dois mil anos Dois mil anos Tá em casa Tá em casa ainda Olha só Aí a gente tampou Aqui pra não Sujar também E tal Deixamos assim Aí deixa assim Depois A mamãe Chega Aí a gente organiza Eu organizo tudo Com a minha esposa E tal A gente deixa Bonitinho Pra receber O Renan O Renan Parece que vai dar alta Amanhã Ou depois da manhã Eu não sei Bem certo Tá Mas Deu tudo certinho Ele tá com saúde A minha esposa Está bem Também E é isso que importa Tendo saúde O resto A gente vai indo Aos poucos Com simplicidade Com luta Mas a gente vai Vai sempre batalhando Pra alcançar O que importa É a saúde mesmo E tô bem ansioso Pra esse momento Que ele vai Chegar aqui em casa Que vão colocar No bercinho Eu vou ver Se eu vou filmar Também Filmar a chegada Dele aqui em casa Vou filmar Colocando ele no bercinho Nossa Vai ser Algo inédito Algo incrível E vai ficar registrado Pro resto da vida Tá Eu não ia gravar Esse tipo de conteúdo Pro canal Mas eu acho que Eu devo gravar Sabe Porque é a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Eu ver lá O neném nascendo Eu pegar ele no meu braço E saber que ele é meu filho É meu filho Isso é algo Inexplicável Sabe Fica sem palavras mesmo Então é isso aí galera Esse vídeo aí Eu comecei ele Antes de entrar no hospital Eu filmei um pouquinho Lá dentro do hospital Não filmei muito Porque não sei Se tem autorização Tá Então vocês viram No vídeo aí Que eu fiquei mais Em cantos Onde eu não pego ninguém Onde não filma ninguém Lugares mais tranquilos Do hospital Até por questão De privacidade E tal E Eu consegui filmar Pelo menos Consegui mostrar O Renanzinho Com mais detalhes Pra vocês E é isso aí Agora Eu sou o papai Galera Isso mesmo Eu sou o papai É isso aí Eu vou finalizar Esse vídeo aí Vou parar De enrolação Com vocês Acho que O ponto principal Consegui mostrar Que era o Renanzinho Eu queria muito Mostrar ele Aí pra vocês No canal Tanto que O título Desse vídeo Foi Meu filho nasceu Algo assim Foi o título Desse vídeo Então É mais pra Deixar registrado Isso né Pra deixar tudo certinho Eu nasceu Com mais de 3 quilos Galera Mais de 3 quilos Então Um bebê Bem grande E É lindo É lindo Garoto Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve Deixa o like Fortalece mesmo Eu tô bem cansadão Tá galera Tô cansado demais Então eu vou Ajeitar essa cama aqui E vou deitar aqui E vou dormir a tarde inteira Porque tem mais uma noite No hospital Essa noite Eu vou passar no hospital Eu não sei que dia Que vai sair esse vídeo Pra você Provavelmente vai sair Depois de 4 5 dias Do nascimento Do Renan Mas o importante É que eu consegui Filmar Consegui mostrar Algumas partes Pra vocês Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu E até O próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho